Olá, este é o quinto vídeo da nossa série Seja Extraordinário. Hoje nós vamos conhecer os 13 pecados do diálogo. Eu vou falar tantos não aqui, tantos não, até o 12 eu vou falar não. Mas eu peço que vocês tenham paciência e absorvam com extrema humildade tudo que eu possa, que possa te ajudar em algo. Vai parecer um sermão, aquele sermão chato, vai parecer uma coisa até monótona demais. Mas é bom nós firmarmos esses nãos na nossa mente e na nossa personalidade. O primeiro é o seguinte, não interrompa e nem mude de conversa drasticamente quando alguém estiver falando. Não seja sarcástico, expressando ou insinuando duplas interpretações ou demonstrando superioridade ou inteligência. Não seja vaidoso, demonstrando seus títulos, suas posses e seu dinheiro. Não seja indiferente, Deus lhe deu dois ouvidos e uma boca. E saiba-se o seguinte, ninguém é tão ignorante que não possa ensinar e nem tão sábio que não possa aprender. Não elogie quem não mereça. Essa pessoa, ela sabe que ela não merece esse elogio. As pessoas ao redor também sabem que essa pessoa não merece e vai parecer puxa-saquismo de sua parte. Não reclame de tudo. Não seja contrário a tudo. E o que todos estão dizendo. Tente, se você não está concordando, tente mudar o assunto para situações menos conflitantes. Ou então, se calhe. O fato de você não concordar, não quer dizer que você está certo. A única coisa que você vai conseguir, concordando de tudo, é criar dois lados. Não seja intrometido. É bem objetivo assim. Não seja intrometido. As pessoas falam, né? Não se meta aonde você não foi chamado. Se você quer entrar numa conversa, entre concordando principalmente, ou pelo menos fazendo observações moderadas. Não seja cleptomaníaco. Abandone, a gente tem muito esse hábito, abandone esse hábito de iniciar uma conversa contando as suas dores, as suas doenças, os seus males. Isso não é uma maneira agradável e nem bem sucedida de começar uma conversa. De começar uma conversa, um diálogo ou criar um relacionamento. Não seja tirano. Não tente impor as suas coisas. As pessoas não vão comprar de você com você impondo as coisas. As pessoas não vão se relacionar com você, com você impondo as coisas. Não seja invejoso. As únicas pessoas que vão querer estar do seu lado são pessoas iguais a você, que concordem com o que você pensa ou com o que você é. Tente se alegrar com as vitórias dos outros. Essas pessoas vão reconhecer isso. E certamente, você se alegrando com as vitórias das pessoas bem-sucedidas, mais cedo ou mais tarde, você será uma delas. Não seja relaxado com a sua roupa e nem com a sua postura. Você vai falar, ah, Giovanni, mas isso não tem nada a ver. Realmente, a sua roupa ou a sua postura não diz quem você é. Mas, para a sociedade, ela já é um bom começo. Seja, este é o décimo terceiro item e é o único que eu não vou dizer não. Eu vou dizer o seguinte, seja honesto consigo mesmo. Pare de se enganar. Pare de dizer que você é focado. Se você pensa em fazer algo agora, vou fazer o vestibular. E você não pega um livro, você não vai ver o edital de um vestibular. Pare de falar que vai iniciar uma faculdade se você nem pesquisa qual a faculdade que você quer fazer. Pare de dizer que você é trabalhador, dedicado, se você não quer acordar às 5 da manhã e só chega atrasado no seu trabalho. Seja honesto consigo mesmo. Seja sincero consigo mesmo. Pare de querer que as pessoas te vejam de um jeito que você não é. Você sabe que você não é daquele jeito, mas você força. Hoje, infelizmente, as redes sociais fazem isso. Elas fazem com que muitas pessoas queiram aparentar o que elas realmente não são. Se você não gosta do que você é, mude. E para finalizar, eu gostaria apenas de dizer, de passar 5 hábitos de uma boa comunicação. A primeira é o seguinte, modere o seu tom de voz. Eu aprendi isso até velho demais. Eu sempre fui uma pessoa muito entusiasmada. Então, eu falo muito alto e com o tempo, quando meus filhos nasceram, eu passei isso para os meus filhos. E minha esposa e meu sogro, minha sogra sempre falam Tá vendo? Você passou isso para os seus filhos. E eu comecei a observar e eu vi que realmente aquela maneira de me comunicar incomodava. Não era saudável. E eu aprendi, com o tempo, e ainda tenho aprendido, a moderar o meu tom de voz. Assim, você cria uma comunicação melhor, as pessoas te entendem melhor. E eu tenho passado isso para os meus filhos, tentando, de alguma maneira, amenizar o dano que eu causei a eles. Contextualize a sua expressão facial. Não adianta você estar falando de alegria com cara de tristeza. Busque melhorar o seu vocabulário. Não use expressões repetitivas. Sim, a gente fica é, né. Em alguns vídeos meus, você ainda vai ouvir essas expressões. Isso não é perfeito, você não vai parar de usar, mas você pode melhorar e policiar e criar um diálogo. Melhorar a sua maneira de se comunicar. Cuide dos seus gestos. Gestos demais e moderados dificultam a comunicação. Porque a primeira comunicação que você faz é a visual. E por último, eu queria passar e também reforçar para mim, é o seguinte. Controle o seu temperamento. Quem assistiu, assistiu, ainda assiste Chaves, lembra da seguinte frase. Mas não se irrite. Então, a irritação demonstra desequilíbrio, descontrole emocional. É isso que nós vamos ter um vídeo falando basicamente sobre essa questão da emoção e da ação. Eu gostaria que vocês refletissem sobre tudo isso que eu falei, principalmente sobre o décimo terceiro item dos treze pecados do diálogo. Não estou aqui querendo ser o senhor da verdade, pelo contrário. A minha intenção em produzir esses vídeos da série Seja Extraordinário foi para melhorar a mim mesmo, como pessoa, como pai, como profissional. E de alguma maneira contribuir, colaborar para que outras pessoas melhorem suas vidas também. Se inscreva em nosso canal, divulgue, compartilhe, comente, nos ajude a melhorar também a cada dia. Seja Extraordinário. Seja bem-vindo.